Em anos, Baroninho é hoje o técnico da equipe do Varginha Esporte Clube, o VEC, que desempenha a segunda divisão do Campeonato Mineiro. A bola é leve demais, né? É, pra ser menos oposo. Antigamente era mais pesada, né? Era uma dificuldade. Nascido em Bauru, Baroninho logo chamou a atenção da cidade por sua força com a perna esquerda. Jogava no Bauru Atlético Clube, mas foi para o Noroeste, onde ganhou fama. Eu fiz um gol no Valdir Pérez, né? Foi 2x2 esse gol à noite. E falaram pra mim qual time que eu gostaria de ir. Eu, como era palmeirense, quis ir pro Palmeiras, né? Depois do gol marcado contra Valdir Pérez no Morumbi, a carreira de Baroninho deslanchou. Foi contratado pelo Palmeiras e conheceu Tele Santana, seu mestre. Ele foi a principal pessoa da minha vida, né? Principalmente fora e dentro do campo, né? Fez eu guardar dinheiro. O primeiro apartamento que eu comprei do Leivinha, né? Eu e o Jardim, foi ele que me ajudou a comprar. Ele se interessava pelo lado sério do jogador, né? E pode ver, os dois anos que ele ficou dentro do Palmeiras, ele quis a minha contratação, renovar o contrato, né? A admiração pelo mestre é tanta que em sua sala de troféus em Bauru, uma reportagem sobre Tele está bem na entrada. Dividindo o espaço com camisas do Palmeiras e do Flamengo. Mas as faixas conquistadas no rubro negro, entre as quais a do título mundial Interclubes, e a foto de sua maior conquista, Maria Tereza. Ela não perde um treino do marido. Deu certo aí, Cristina? Tereza jogou na seleção de basquete do Brasil. Eu joguei. Joguei na época da renovação que veio a Paula, a Hortense, foi nessa época. Mas logo parei também. Não dei continuidade, não. Na família Barone, todo mundo é esportista. As duas filhas jogaram vôlei. Uma delas vive na Turquia, com o volante Cristian, ex-Corinthians. A outra está aqui em Varginha, com o goleiro Fábio, esse que está aí no gol, sendo fuzilado por Barolinho. Falei, pô, o sogrão, né, batendo na bola, eu falei, ele vai deixar uma bolinha, então ela não deixou nada, hein? Ah, não deixei, né, senão em casa fica ouvindo, né? Aí depois ele fala, né? Fala, fala, fala muito, pô. O joelho direito de Barolinho não permite que o bombardeio continue. Mesmo assim, deu pra ver que ele ainda pega forte na bola. Não foi à toa que marcou 193 gols na carreira. Ele usa os números, as conquistas e a força para impressionar os meninos. Procura seguir os ensinamentos de Tele Santana, dentro e fora de campo. As touquinhas, por exemplo. Pega a cabeça. Quando eu estava no Palmeiras, o Tele mandava tirar a camisa e colocar na cabeça, né? Fazia uns treinamentos deles, né? E realmente eu peguei isso aí, quando eu comecei com uma escola em Bauru, em 94 lá. Coloquei as toucas, né? E deu certo, né? Assim, todos têm de jogar de cabeça erguida para ver o companheiro. A bola de futebol de salão rola rente a grama. Isso é problema do meu, porque bola de salão eu coloco pelo menos 30 minutos para colocar a bola no chão, né? Porque a bola não sobe muito. Então tem que jogar tocando rasteiro. Tem que trabalhar o curto, né? Fazer trabalho curto com o jogador de salão, né? O Varginho Esporte Clube joga no ataque. O time fez convênio com o Santo André. É uma espécie de filial do time do ABC paulista, onde Baroninho é funcionário. Ele quer revelar jogadores e ganhar o título da segunda divisão mineira. Há 50 dias na região, já se sente à vontade. Não é mais um estranho no lugar. Tanto que topou conversar com uma das celebridades locais. O ufólogo, o Pirajara Franco. Veja no que deu. Todo mundo lá de São Paulo, principalmente o São André, falaram para mim, você vai lá para a cidade do E.T. O caso se tornou mundialmente conhecido porque a história dá conta de que teria havido a captura de alguns seres de compreensão estranha na cidade. Em 20 de janeiro de 1996. Então ganhou o mundo, ganhou o corpo. A ufologia se interessou muito. E hoje o caso acabou sendo considerado o segundo de maior repercussão na história. Você não viu nada ainda? Não, não vi nada. Espero ver. Será que ele vai ver? Bom, eu, por exemplo, que estou lidando com o assunto há 40 anos, moro há mais de 30 em Varginha e jamais vi nada. Tomara que ele veja. Eu não, nunca vi. Aqui em Varginha, Baroninho quer conquistar o seu espaço. Você espera o trem, pois na próxima estação a gente vai vestir a camisa do Noroeste e entrar em campo com Pelé. Valeriano estava ao lado de Pelé na vitória em Ibitinga. Aqui joguei com o Rei Pelé. E não. Aqui mesmo. Dona Flora e Xandu. Pelé e Valeriano. Bonfim e Emily. Histórias apaixonantes. Dona Flora faz crochê para passar o tempo. Tem um crochêzinho aqui para passar a hora, né? Ah. Porque senão não passa a hora na vida, né? E o tempo tem de passar rápido. Faz uma semana que Xandu morreu. Foram 65 anos de casamento. Nós conhecemos assim na rua. Eu passei, ele ia passando também. Ele ia passando com um amigo dele, amigo conhecido do meu irmão. Aí eu conversei com o amigo e ele ficou do lado ali. Conhecemos dali um pouco, nós estávamos namorando. Nem sei como que foi depois, viu? Deu certo da gente daquela hora, né? Se conhecer. Aí ele veio em casa com esse amigo do meu irmão. E nós começamos a namorar. O pessoal ia no campo, adorava ver ele jogar. Porque diz que era um jogador fora de série, né? Jogava bem mesmo. Depois a disciplina dele, né? Nunca foi expulso de campo. Nunca foi chamado a atenção pelo juiz. Nada, nada, nada. Xandu gostava de Dona Flora e do Noroeste. Onde jogou mais de 300 partidas e conquistou o título do interior de 1943. Quando eu casei, nós fomos fazer a lua de mel em Descalvado. Porque a minha irmã morava lá. Minha irmã casada, mais velha, né? Nós viajamos de trem até Tirapina. Tirapina nós fizemos a baldeação para uma jardineira. Porque não tinha ônibus. A jardineira fazia. E Tirapina, Descalvado. Então nós fomos de jardineira. E dentro dessa jardineira tinha de tudo. Tinha porco, cabrito, galinha. Tudo junto. Um poeirão que Deus dava. Aquela jardineira tudo aberta dos lados, né? E assim foi a vida. Até ele parar de jogar. Ele jogou 12 anos, né? Ele parou porque ele ficou ruim do joelho, né? Xandu é um noroestino histórico. Zagueiro dos bons. Doze anos jogando como titular ao lado de Irineu, o pé de boi. Ninguém vestiu mais que ele o manto sagrado da maquininha vermelha. Ele foi um jogador extraordinário. Bauru inteiro tá venerando ele, viu? Porque foi coisa... Xandu tinha 90 anos. O filho Manduca também foi zagueiro do noroeste e também já se foi. Xandu morreu no mês passado. Dona Flora não se conformou ainda. Por isso faz crochê. Agora a minha vida é essa aqui. Fazer viver das saudades e fazer crochê pra distrair. O zagueiro baiano Bonfim conheceu o Emilien Bauru e se apaixonou. O sonho do marido de Dona Vera era ver o filho Misael jogando bola, mas não viu. E o goleiro Yuri defende o noroeste com a mesma devoção que sua mãe faz bolos para vender na cidade. Os três são jogadores especiais para a torcida do noroeste. Porque são da cidade. Jogam com o coração. O clube ficou uma tradição muito grande, né? Que teve muitos jogadores aqui que se destacaram aqui. Então a gente sabe da tradição e da grandeza do noroeste, né? Dentro do futebol até nacional. Dona Edir Virgens apoia integralmente a carreira do filho. E muitas vezes foi da venda de seus rocamboles que dependeu a sequência da carreira do filho goleiro. Quando ele está em casa, ele tanto me ajuda a fazer os rocamboles, como ele ajuda a... Não, ele come também e a entregar os rocamboles. Eu aproveito a oportunidade quando ele vai treinar e ele acaba indo comigo fazer as entregas para as freguesas. Bom Fim nasceu em Salvador, mas já está há sete anos em Bauru. Depois do ídolo Xandu, é o jogador com mais partidas pelo noroeste. Estou completando 197 jogos, muito feliz com isso. Vir para Bauru e casar é tradição no clube. Isso é de prática, né? O pessoal até brinca que a lua de mel do jogador é sempre na concentração. Tinha que ficar 12 dias concentrado. Aí a gente tinha que acabar de casar, a gente ficou 4 dias juntos e depois 12 de separar. 4 dias com ela, 12 e concentrado. Não é à toa que Bom Fim é o capitão do time que vai enfrentar o 15 de novembro no campo do inimigo, em Jaú. Quem caiu aqui no noroeste no futebol de paraquê? É isso aí, velho. É isso aí, velho. Confiança, confiança. E a gente tem que ter vontade. Vontade não pode faltar que a gente vai conseguir sair daqui com o resultado positivo hoje. 1, 2, 3, noroeste! Temos 11 capitães aí em campo e vamos sair com a vitória hoje daqui. Logo no início, o Meia Cleverson faz 1 a 0 para o noroeste. No jogo, pega fogo. Muita discussão entre os adversários e muito trabalho para Yuri. A gente tem que procurar fazer o nosso melhor dentro de campo para provar a cada dia que nós temos capacidade de colocar o noroeste onde ele merece. O segundo tempo promete, mas nada temoriza a família do Misael. O jovem de 17 anos estreia no time. A sua mãe, Vera Lúcia, está firme ao lado dos outros nove irmãos. Aqui, todo mundo é Misael Futebol Clube. Misael! 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 Coração batendo forte. Depois de meia hora que vai tocar o noroeste. Se eu puder, ele vai fazer um gol hoje para nós. O irmão Reinaldo é o fã número 2. A Misael está aí, a gente está fazendo essa parte toda aí para a gente incentivar o moleque que está começando agora, né, no futebol. E ela está batalhando demais e hoje ele está lá, graças a Deus. A gente também está aqui para apoiar. E dá-lhe empenho. O segundo tempo vai ter expulsão. Defesas de Yuri. Brigas de Yuri. E cartão amarelo para Misael. O clima esquenta de novo no finzinho, mas a festa é mesmo o do noroeste que se recupera na Copa São Paulo. Ah, tem que comemorar agora. O que vai ter lá? Churrasco! É, churrasco. Opa, tem que fazer um churrasco, porque essa torcida é muito unida. Misael! Misael! Depois que esta foto apareceu na exposição do Centenário do Noroeste, foi um fuá em Bauru. Finalmente a prova de que o rei jogou sim pelo Noroeste. E foram três jogos, segundo afirma Plínio Escritore, que achou a foto e tentou na época fazer Pelé assinar contrato com o Noroeste. O Dondinho era meu amigo, pai do Pelé. Ele se aposentou, o baque acabou. Ele era servente do centro de saúde e ele aposentou ganhando 800 reais por mês. Tinha Pelé, Zoca, Maria Lúcia, um cunhado, avó, a esposa. Era uma vida brava. Então eu, como jogador já do Noroeste, tentei colocá-lo lá na... Porque qualquer jogador que pintava em Bauru, ia pro... Ganhava um emprego nas oficinas, no escritório aí, né? E eu trouxe ele, já tava treinando, já era essa fera. Quantos anos ele tava? Tava com 15 anos, mas já virou um negão, entendeu? O diretor de futebol falou... Um dia me chamou, interrompeu o treino, me chamou e falou... Escuta, qual é a sua? Você quer trazer quinta coluna? Que era inimigo, né? O Baquinho era inimigo do Noroeste. E você vê o Pelé, nada a ver, né? Quem também jogou com Pelé no time do Noroeste foi o Meia Valeriano. Ele lembra direitinho que enfrentou o Rio Branco, da vizinha Ibitinga. E que o menino que ia virar rei, marcou quatro gols.